Quero mergulhar nas profundeiras do Espírito de Deus e descobrir Suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir Suas riquezas em meu coração. E descobri Suas riquezas em meu coração. É tão lindo, tão simples, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito, Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir Suas riquezas em meu coração. E descobri as Suas riquezas em meu coração. Amém. 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 Amém.